Nós vamos embarcar numa história das mais emocionantes que nós já mostramos aqui no Bem na Hora. É verdade, essa é uma das mais emocionantes. Um projeto que existe aqui em Arasatuba que usa cães para visitarem instituições da cidade. A nossa equipe acompanhou uma visita dos animais ao Hospital Ritinha Prats. O bem que esses animais provocam nos pacientes é imediato. Quem vai contar essa história pra gente, sabe quem é? Sabe quem é? É o Flávio Zani. Vamos lá, Flávio! Nossa visita começa no campus da Unesp de Veterinária em Arasatuba. É num canil construído aqui que funciona o projeto Cão Cidadão e onde vivem três animais de personalidade dócil e treinados para conviver pacificamente com qualquer humano e em qualquer situação. Os cães do projeto são cães que não mordem em situação nenhuma. Mesmo que você puxar o rabo, puxar a orelha, mesmo que você submeter ele a uma pressão psicológica, tipo assim, numa sala onde tem várias pessoas gritando, fazendo barulho, né? Eles têm que reagir normalmente. Então, eles são treinados para suportar esse tipo de atividade. Mesmo que não haja esse tipo de atividade, eles são treinados para isso. E haja treinamento! Esses animais têm responsabilidades e visitam, periodicamente, seis instituições de Arasatuba para ajudar no tratamento dos pacientes. O Centrinho da Unesp, lá da Odontologia, a Casa Alarxalom, o Lar da Velhice, o Abrigo Ismael, o Hospital Neurológico Ritinha Prats e a AMA, Associação de Amigos dos Autistas. E enquanto gravávamos esta matéria no campus da Unesp, os pacientes do Hospital Neurológico Ritinha Prats já aguardavam ansiosamente a chegada dos cães. Mas antes de seguir para lá, o cole contou que existem animais voluntários que são cedidos pelos donos para visitarem as instituições. O projeto tem cães que são do projeto, que fica aqui no canil, dentro da... Os cães são do projeto mesmo. E a gente tem cães voluntários, que são cães da comunidade. Então, quando a gente está trabalhando com um cachorro que a gente acha que ele tem o dom para trabalhar no projeto, a gente convida o dono para ser voluntário. Então, aí, ele prepara o cachorro, dá banho, escova o dente e deixa o cachorro cheiroso lá, prepara ele para a gente ir buscar. Aí é feita uma escala, ele é avisado no dia que a gente vai pegar o cachorro e naquele horário a gente chega lá e o cachorro está preparado para fazer a atividade. Na visita de hoje, a Branca é quem vai com a gente. Além dela, ainda vamos buscar dois cães voluntários para que a equipe fique completa. A Branca já sabe que ela está indo trabalhar, gente. Ela está esperando aqui, avança aí, tranquilinha, porque chegou a hora de trabalhar, né? Vamos lá? Deixar você aí. A gente vai buscar agora os outros cães que vão com a gente, os cães voluntários. Na primeira parada, pegamos o Thor, o Golder Retriever, que também vai ajudar no trabalho com os pacientes. Olha a alegria dele! A gente tem vários objetivos. Um dos objetivos é fazer o cachorro feliz também durante a atividade. Ele não pode ser um cachorro que sai para trabalhar emburrado. Ele tem que ir lá para fazer as pessoas felizes e aí ele tem que ser um cachorro feliz. Na segunda parada, viemos buscar a Antônia, da raça Samoyeda. Nessa fase que o projeto se encontra, eu não posso ir como voluntária ajudar por conta do trabalho, mas as minhas cachorras, elas ajudam, né? Como voluntária. Então a gente faz o preparo para elas poderem participar desse trabalho tão importante. É muito bom. Agora sim, a equipe está completa. Nós saímos lá da sede do projeto Cão Cidadão com a Branca. Depois pegamos o Thor e a Antônia. E agora chegamos aqui no Hospital Neurológico Ritinha Pratis. Hoje, os três cães têm uma missão muito importante por aqui. E já já vamos ver de perto a ajuda que vem pelo toque, pelo olhar e pelos sorrisos provocados por estes animais. E que se transformam em vitórias para quem enfrenta tantas batalhas na vida. Você viu no primeiro bloco, né? Os animais desse projeto Cão Cidadão que chegaram no Hospital Ritinha Pratis. E agora nós vamos acompanhar de perto esse contato que garante tantos benefícios para quem precisa. Ora, preparem o seu coraçãozinho porque esses cães, gente, esses cães são muito especiais. Muito especiais. Vamos acompanhar. Vamos lá, Flávio. Poucos minutos antes da chegada dos animais, os 60 pacientes do Hospital Ritinha Pratis ficam ansiosos. O contato com os cães é um momento de muita alegria por aqui. E quando os três chegam ao hospital, eles viram o centro das atenções. Todo mundo quer pelo menos uma foto. Mas os animais são focados no que vieram fazer. Acompanhados pela equipe de veterinários, os cães andam pelos corredores como médicos, preocupados com a recuperação de seus pacientes. Desde que iniciou esse projeto, a gente consegue ter a visão de que, além da mudança de rotina, os pacientes ficam muito felizes. E isso contribui muito para o desenvolvimento deles. Tanto psicomotor, quanto emocional e quanto comportamental. A gente tinha pacientes aqui que tinham medo mesmo do cão e hoje a gente consegue caminhar com eles. É uma mudança mesmo na vida deles, é uma mudança de rotina. Os benefícios da visita são imediatos. O contato direto com os cães provoca sensações que cada paciente expressa de um jeito. Em comum, todos por aqui mudam seus semblantes e interagem com os animais. A expressão de felicidade da Ângela, a alegria da Ivanete e a agitação da Girlene são alguns exemplos. São sorrisos, pequenos gestos de amor e de agradecimento que tornam esse momento especial. Todos os pacientes daqui têm encefalopatia crônica não progressiva, conhecida como paralisia cerebral. A doença tem diversos estágios e causa limitações diferentes em cada um. Para lidar com pacientes com diagnósticos tão distintos, nossos doutores caninos parecem esbanjar paciência, carinho e amor. De 15 em 15 dias, os animais do projeto Cão Cidadão visitam os pacientes aqui do Hospital Neurológico Ritinha Prates. Eu andei conversando com os funcionários aqui do hospital e eles disseram que a presença dos animais por aqui muda completamente a rotina dos pacientes. Eles ficam esperando, né? A gente fala assim, pra Deu Bem, pro Josué, pras crianças falam assim, eu falo assim, ó, os cachorros estão vindo, o Thor tá vindo, a Antônia tá vindo, o pessoal da Unesp tá vindo do projeto. Eles começam a sorrir e a alegria deles é contagiante. Eu falo assim, que cada olhar, cada jeitinho deles diz tudo, né? Quando a gente leva o cachorro e proporciona pra essa pessoa ali uns 10 minutos de alegria, né? A gente sente um prazer muito grande nisso, né? E eu acho que é uma forma de agradecer a Deus o dão que eu recebi pra lidar com os animais, entendeu? Eu penso dessa forma, por isso que eu trabalho no projeto faz tanto tempo, apesar das dificuldades que a gente tem com o corre-corre da vida, né? A gente acaba sempre arrumando um tempo pra vir aqui e dar uma atenção pro projeto. O projeto, que hoje tem 12 cães, incluindo os animais voluntários, precisa de doações para continuar existindo. Nós temos algumas pessoas da comunidade que doam rações e também nós temos alguns parceiros que recebem verbas da comunidade e aí transformam em ração e doam pra gente, é o que nós mais precisamos. E também precisamos de voluntários que se doem, né? Com o trabalho, pra ir nas visitas, pra fazer alguma atividade aqui no Canil. A gente precisa de voluntários sempre. Quem são esses possíveis voluntários que estão nos assistindo e que podem ajudar no processo? Quem tiver algum tempo disponível, tiver interesse, né? É só nos procurar e aí a gente fala o que pode ajudar, não só nas visitas, mas também a passear com as cachorras aqui no campus da faculdade, num final de semana ou mesmo durante a semana. Então, dar banho nas cachorras. Então, nós temos várias atividades que as pessoas que têm algum tempo disponível e têm disponibilidade podem ajudar. Eles são treinados para fazer o bem. Mudam a rotina de quem precisa muito de momentos de alegria. São protagonistas de um tratamento onde qualquer evolução é uma grande conquista. Dizem que eles são os melhores amigos do homem. Mas estes aqui parecem ser mais do que amigos. Eles parecem não enxergar limitações. Parecem ter um olhar mais humano do que a gente pode imaginar. Esses animais contribuem bastante para a vida deles. Com certeza. É a cada 15 dias a visita, mas muda totalmente a rotina deles. Eles ficam muito felizes. Legenda Adriana Zanotto